E aí Nickfans, beleza? Sou Victor Hatipa, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje, infelizmente, não vou conseguir fazer uma live para vocês, devido a questões pessoais, eu vou junto com a minha mulher e minha filha buscar a entrega das chaves do nosso futuro imóvel, que nós vamos conseguir, por esse motivo especial e diferente, fazer uma live hoje para o pré-jogo New York Knicks contra a Philadelphia Seven Sixers. Mas mesmo assim, resolvi fazer gravado esse vídeo para a gente conversar e também deixar para vocês falarem nos comentários as opiniões de vocês. Hoje o New York Knicks joga a sua oitava partida na temporada, por enquanto nós estamos com 3 vitórias e 4 derrotas. Dessas 7 partidas, as 3 vitórias foram partidas que a gente já imaginava que seriam obrigação o Knicks vencer. Dessas 4 derrotas, 3 a gente ainda sabia que eram mais perceptíveis para a gente perder. A estreia contra o Memphis Grizzlies, que ainda mesmo assim levamos o jogo até a prorrogação. O New York Bucks, que ainda não está invicto, 7 vitórias aí na NBA, pelo menos até esse momento que eu gravei a tarde aqui na sexta-feira, 4 de novembro de 2022. E fora esse jogo também contra o Cleveland, que está com um elenco bem superior, apesar que nós quase que levamos esse jogo até o terceiro quarto. Mas daí no quarto quarto jogamos muito mal. E o Donovan Mitchell também arrebentou com o jogo. Contra o Atlanta Hawks é diferente, nós já tínhamos perspectiva que era um jogo difícil, mas que era um jogo vencível. Tanto que o New York Knicks chegou a abrir uma vantagem de 23 pontos no jogo, 23 pontos. E de repente no terceiro quarto, 32 a 10 para o Atlanta. Demos simplesmente um apagão, ficamos mais de 4 minutos sem fazer nenhum ponto no terceiro quarto. E com isso, o Atlanta abriu vantagem e venceu o jogo. E venceu até de forma fácil, a partir do momento que começou a virar a partida. E isso revoltou muitos torcedores, inclusive a mim. Eu acho que o tempo do Tom Timbaldol no New York Knicks, podemos dizer que já passou. Eu acho que se a gente não tirar o Tom Timbaldol, corre o risco, galera, de a gente começar a queimar esses jovens, que eu acredito muito no talento deles. Nenhum time abre 23 pontos se for um lixo, se não tiver talento nenhum. Sabe? Então é a minha opinião pessoal. Então eu acho que faltou técnico, eu acho que faltou liderança da parte do técnico para saber conduzir essa vantagem. Não é a primeira vez, se fosse a primeira vez seria um caso isolado. Temporada passada nós sofremos viradas históricas, como por exemplo, Brooklyn Nets. Chegamos a ficar 28 pontos na frente do Brooklyn Nets. E tomamos a virada pessoal. Então isso é inaceitável, é inadmissível. Tanto que eu fiz pesquisas pelo Twitter, Instagram, YouTube, e mais de 70% das pessoas concordam que tem que demitir o Tom Timbaldol. Eu não estou dizendo que o Tom Timbaldol é um péssimo técnico, não quero dizer isso exatamente. Mas eu acho que com o nosso elenco, que é mais jovem, focado nesse estilo e tudo mais, não combina com a filosofia do Tom Timbaldol. E eu acho que pode prejudicar demais, galera. Eu acho que o Bitolping precisa de muito mais minutagem. É um jogador agressivo que merece muito mais chances. Eu acho que tem que ter aquela coisa de você ser mais flexível. Evan Furnier, eu entendo que o Knicks está tentando um pouco também, pelo caso do contrato, para tentar ver e negociar e não perder muito dinheiro. Mas Evan Furnier, entrar com Evan Furnier como starter é a mesma coisa que entrar com 4 e não com 5 jogadores. Então, eu sei que o Grimes ainda não está a 100%, mas, meu, coloca o Ken Rett na 3, o Barrett na 2, depende do Kikley, sei lá, o Derek Rose, não sei. Mas não dá, galera, para continuar dessa maneira, cara. O Evan Furnier no último jogo fez 3 pontos, galera, 3 pontos. O nosso novo Alfred Payton, no sentido de entrega de resultado dentro de quadra, sabe? Então, está revoltante. O Barrett, a gente sabe que precisa ser mais agressivo, ter números melhores, melhorar nos 3 pontos, que está com uma média abaixo de 30%. Então, a gente precisa sim. Espero que, de repente, o Brunson, nessa partida, ele também possa jogar melhor do que jogou contra o Atlanta, porque ele não jogou bem. Se lembra até uma bola que o Dejante Murray conseguiu roubar dele na quadra. Até ele estava mal numa certa parte do jogo e desestabilizou psicologicamente a nossa equipe. Então, ele, Julius Randle, também, ajudar mais do que atrapalhar também no jogo, porque ele estava fazendo um bom início de temporada nesse jogo e não estava bem. Na verdade, nosso time em si, a partir do terceiro quarto, deu um verdadeiro apagão contra o Hawks. E já no segundo quarto, meio do segundo quarto para frente, também já estava começando a capengar, quando tinha uma vantagem enorme no placar. Então, vamos ver, né? O Seven Sixers, pessoal, não é um time que também está às mil maravilhas. Existe uma briga de egos dentro do time, né? Eu até conversei com o Sixers BR, com o Gabriel, esses tempos atrás. Ele falou sobre a questão do Embiid com relação ao grupo. É um excelente jogador, mas um péssimo líder. Então, vamos ter que ser sinceros. É um ótimo jogador. O Sixers não está na melhor fase possível. É um time que até tinha comentários de pessoas famosas aí na nossa mídia brasileira e esportiva. O Giovanoni colocou, até brinquei algumas vezes com ele no Instagram, que ele colocou o Seven Sixers como o favorito a ser campeão do Leste. E até agora, nada. E eu só quero deixar um recado, aproveitar esse vídeo sobre o Brooklyn Nets. Vocês viram, né? Sobre o Kyrie Irving. E o que eu falei no canal Live Basketball BR? Eu passei a maldição. Nunca serão, meus queridos. Nunca serão. E está aí, ó. Brooklyn Nets fazendo uma campanha pífia na NBA. E provavelmente com chances de ser mais pífio ainda. Então, eu queria aproveitar essa deixa. Então, esse jogo contra o Sixers, se fosse numa fase que o Sixers não estivesse em crise, seria o tipo do jogo igual o Milwaukee Bucks. Que a gente já entra em quadra meio que sabendo que a gente tem que pelo menos lutar para perder do menos feio possível. Como o Sixers está em crise, eu acredito que o Knicks tem chances de vencer em Filadélfia, galera. Só que desde que esteja focado como estava quando abriu os 23 pontos contra o Atlanta. E não com o bloqueio mental que esses jogadores tiveram, né? Da metade do segundo quarto para o começo do terceiro quarto e aquele show de horrores que foi contra o Atlanta. Enfim, né? Essa é a minha opinião pessoal. Eu vi, galera, do Jonathan McCree, do Knicks Film School, um post no Twitter falando, né? Que poderíamos ter surpresa na escalação inicial, né? Que poderíamos ter mudança. Quem vocês acham? Eu estou apostando no Fournier no banco de reservas. Começando no banco. A questão é quem vai começar no lugar. Cheguei a pensar, por mais que o Kikley não seja o ideal para starter, Eu pensei que ele poderia iniciar por causa do Maxway, né? Do Sixers para ele marcar, mas não sei, né? De repente pode ser que aconteça até o que eu falei, né? Barrett na 2, Ken Redt na 3. Então, vamos ficar aí antenados para o que vai acontecer hoje à noite. Quero saber a opinião de vocês sobre o time, sobre o Tom Timbalon, se vocês acham que uma das soluções é ele cair, se vocês acham que o Knicks tem chance contra o Seven Sixers. E vamos ver, pessoal. E de repente, se eu conseguir ter tempo de voltar, de repente eu faço até um Reactions ou um pós-jogo hoje. Beleza? Enfim, vamos torcer para que seja hoje a quarta vitória do Knicks e o Knicks possa dar volta por cima, pessoal. Beleza? Enfim, galera. Fico por aqui. Mais uma vez, ó. Você que puder ser membro, apenas R$ 7,99 por mês, galera. Concorre a sorteios, vantagens exclusivas, pessoal. Beleza? Um abraço, Knicks fans. Queria comentar com vocês, né? Nós temos agora uma novidade aqui com relação ao Knicks fans Brasil, que o canal agora pode ter o programa de membros no YouTube. Então eu gostaria de pedir para você, você que puder, se inscreva também, né? Seja membro. Seja membro do Knicks fans Brasil. Apenas R$ 7,99 por mês. Apenas R$ 7,99. E você vai ter vantagens exclusivas, vantagens exclusivas por ser membro do canal Knicks fans Brasil. Uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp, que você vai ter as notícias sempre antes, né? Vídeos e etc. sempre ditos antes para os membros. Benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo, que vão ser exclusivos para vocês. Além de sorteios, galera. Quem for membro vai ter essa vantagem, galera. Então, bora lá. Participa e apoia o canal Knicks fans Brasil, pessoal. Beleza? E aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, pode ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks fans. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho